Olá pessoal do Minuto Desconhecido, hoje vamos falar sobre 6 crenças populares que não fazemos ideia se funcionam mesmo. Não há nada de extraordinário na vida de uma pessoa ouvir da avó que tomar banho depois de almoçar faz mal à saúde, ou que, por exemplo, passar debaixo de uma escada é claro sinal de azar. Afinal, essas são algumas das histórias que fazem parte da crença popular brasileira e são difundidas por gerações. Será que nós sabemos quais são os reais motivos para algumas delas existirem? Pensando nisso, separamos para você uma lista com 6 superstições tradicionais que você já deve ter ouvido falar por aí, e vamos abordar se elas realmente funcionam ou não. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos começar com o chá de arruda para asma. Não se deixe enganar, apesar de tomar chá para cuidar dos problemas de saúde parecer uma enorme balela, existem diversas exceções. Se você já ouviu falar que tomar chá de arruda te ajudaria a superar a crise asmática, saiba que essa informação tem um grande fundo de verdade. O motivo disso é porque a arruda é uma planta medicinal, com propriedades analgésicas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, calmantes, anti-reumáticas, vermifugas, antioxidantes, fungicidas, antimicrobianas e contraceptivas. Portanto, seu chá serve não só para lidar com a asma, mas também com vários outros problemas de saúde. Simpatia de cebola Uma crendice popular comum é a simpatia da cebola cortada para quem está tentando potencializar as energias boas e ir atrás de mais amor, sorte ou dinheiro na vida. Em alguns casos, ela é até mesmo utilizada para quem está tentando fazer uma verruga cair. E nesse caso, pode ser realmente bastante útil. Para isso, basta espremer um pouco de suco de limão na verruga e depois cobri-la com cebola picada por 30 minutos. Faça esse processo uma vez por dia durante 2 ou 3 dias da semana e você verá uma evolução do quadro. Anel quente para tersol O tersol, que nada mais é do que uma inflamação nas pálpebras, é um verdadeiro incômodo para os olhos. Por isso, muitas pessoas recomendam esquentar um anel e colocar na região para tratar o problema. O problema é que, além de ser um mito, esse procedimento pode causar algum tipo de lesão mais grave. De fato, o tersol melhora por meio de compressas morna no local da inflamação. Porém, não é recomendado o uso de metal quente como no caso do anel, visto que pode gerar queimaduras e não é um método seguro. E aí, está gostando do vídeo? Se você estiver gostando, ativa o sininho e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações, hein? Colher gelada para chupão Poucas coisas são mais constrangedoras do que aparecer com uma enorme marca de chupão no pescoço após uma noitada de agarra-agarra. Por isso, muitas pessoas optam por tentar diminuir a enorme marca roxa com uma colher gelada. Mas qual é a procedência dessa técnica? Em geral, compressas frias são ótimas para reduzir o inchaço e não deixar o chupão tão evidente. Isso inclui sacos de gelo ou a famosa colher gelada. Mesmo assim, dificilmente a marca desaparecerá por completo. Tão fácil assim. Prender a respiração no soluço Uma das maiores crenças populares brasileiras é que prender a respiração é excelente para fazer o soluço parar. Então, será que é verdade? De certa forma sim, como o soluço é uma contração involuntária do diafragma que atua no controle da respiração, certas ações podem normalizar esses espasmos. Apesar do soluço parar por conta própria, em curto prazo, prender a respiração ou respirar profundamente pode aumentar o volume de ar no pulmão e estabilizar a movimentação do diafragma. Lavar o cabelo durante a menstruação Muitas mulheres já ouviram em suas vidas que lavar o cabelo menstruada faz mal à saúde. Porém, essa crença popular que não possui absolutamente nenhum fundamento científico e é completamente anti-higiênica. Ao contrário do que muitos acreditam, esse deveria ser um período de ainda mais cuidado com a higiene pessoal. Durante a menstruação, as mulheres devem ficar atentas para a higienização do corpo e a troca de absorvente, não precisando interromper qualquer prática cotidiana, desde que tudo seja feito controladamente. Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram. Vamos ao rumo do desconhecido. Essa e mais outras novidades você encontra aqui, no Minuto Desconhecido.